Música 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 Oi pessoal aqui é o Martinez Para mais um vídeo Bem pessoal no videozinho de hoje Vou vos trazer aqui mais um episódiozinho de LOL Ok pessoal e bora lá estão aqui ver O que é? Vá para a sateira Isso é o que é? Música 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 antes de estragar-me. A dúvida é o maior inimigo. As minhas caíram. As minhas caíram. As minhas caíram. Éos... Éos... Foda-se, está aqui o I também. Oh, com caraças. Mas tem dois botes, dois top. Puta-fuck. Sim. Tem dois botes, dois top. Puta-fuck. Isso vai ser perdido. Bem, bem mal mesmo. Eu preciso de ajuda. Um bot. Two versus one. They... Two bot. And two top. Do not let your pride blind you. A man... Sam. Sim, tem dois botes. Foda-Só é tão fóciei. A máis. A máis. O que é isso? A primeira vez, o Senhor. Um inimigo foi derrubado. O que é isso? Toda essa cabrona vem picar, meu. Não. O que é isso? Vou ter que escurar aqui? Não. Eu tenho que escurar aqui. Eu tenho que escutar aqui. Cabe? Hã? Eu vou provar isso. Hum, já estropei. Esse é o maior dano Vou passar por aqui, meus caras tem que vir aqui Valeu O que é isso? 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 O que é isso Inálogo? O que é isso? lhe Eu vou te dar um ataque. Eu vou te dar um ataque. Deixe-nos começar. Um ataque. O que é isso? O que é isso? E aí Um abraço. O que é que é o seu corpo? Eu não sei se você que vai acabar com o corpo... E um corpo? Que medo! Um corpo? Não sei se você não tá. Um corpo? Um corpo? Um corpo? Um corpo? Hum... Não se esqueça de ir embora. Bomb antes de ir. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda. Olha, eu fiz um Waysom, mano. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí